Hoje vamos conhecer a Ania Clarinha, mãe e filha que tem uma história repleta de amor e inclusão. A Clarinha tem autismo e a família vem construindo um mundo de igualdade para todas as crianças. Ana, ainda existe muita falta de informação sobre autismo ou as coisas estão mudando? Existe ainda bastante falta de informação, mas eu acredito que de 10 anos para cá tem muita coisa melhorando. Os médicos estão dando mais diagnósticos por ter mais informação das mães, mais informação nas redes sociais, nas mídias. Eu acredito que está mudando sim, mas tem muito ainda para chegar, tem muito ainda o que conquistar, mas já evoluiu bastante. Campanhas como Abril Azul ajudam a conscientizar as pessoas? Ajuda, ajuda muito, pelo menos nesses dias, em abril, principalmente no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. As redes sociais ficam cheias de informação sobre autismo, não só de terapeutas, de mães, de médicos, mas são amigos compartilhando. Mas, claro que não adianta fazer só uma companhia num dia ou num mês, tem que ser informação ao longo do ano, um pouquinho todo dia. E me conta, qual foi a tua maior preocupação quando tu descobriu que a Clarinha era autista? A minha maior preocupação foi como seria o futuro dela. Se ela iria para uma faculdade, se ela iria casar, ter filhos, se ela conseguiria estudar, conseguiria se alfabetizar. Quando a gente vira mãe, a gente tem uma expectativa, a gente cria planos, a gente pensa no futuro dos nossos filhos. Quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, parece que tudo isso é cortado da gente, parece que esse sonho é tirado. A gente acaba se reconstruindo como mãe, a não pensar mais no futuro e focar no presente, no desenvolvimento dela, no desenvolvimento presente. Eu acredito que com as terapias precoces, com os estímulos adequados e com tudo que a gente pode fazer por ela, ela vai evoluindo e ela vai ter um futuro brilhante também. Talvez seja o futuro que eu escolhi, que o pai escolheu, ou não, o futuro que ela escolheu, né? E tá tudo certo. E como que é a rotina de vocês, de mãe e filha? A nossa rotina é um pouco puxada. De manhã, ela costuma ir para as terapias, eu levo ela nas terapias. O ano passado, ano retrasado, antes da pandemia, ela fazia terapia todos os dias da semana. Esse ano a gente resolveu diminuir um pouquinho as terapias. E aí depois a gente vem para casa, almoça, eu arrumo ela para ir para a escola. Ela vai para a escola e, de noite, quando a gente chega, dou banho, janta e a gente acaba brincando mais um pouco em casa, sempre de forma livre, assim, sem muita demanda para ela, porque o dia já foi cansativo. E é isso. Tem muita gente que te procura com dúvidas sobre o autismo? Sim, tem bastante mães que me procuram, sempre com perguntas. E as perguntas, geralmente, são como que eu descobri o diagnóstico da minha filha, quais são os sinais que ela deu como bebê, com quantos anos ela começou a falar. Então, essas são as três principais perguntas que eu recebo, assim. Sempre tem gente nova perguntando e eu acho importante a gente contar a nossa história, de como é que foi, de como ela se desenvolveu bem, de como as terapias são importantes para que outras mães não se desiludam com o autismo, não percam as esperanças e vão atrás também e procuram ajuda, procuram fazer terapias, médicos, para que seu filho também se desenvolva assim como ela está se desenvolvendo. Ana, a internet é essencial para tu divulgar a tua experiência como uma mãe de uma criança autista? Sim, eu acredito que a internet ajuda bastante. Eu descobri, desconfiei do diagnóstico da minha filha através da internet, vendo o perfil de outras mães na internet. E através dessa desconfiança que eu pude estudar mais o autismo, pesquisar. Descobriu com quantos anos, mais ou menos, que a Clarinha era autista? Ela tinha um ano e meio e logo em seguida a gente já levou ela no médico, a gente pesquisou bastante sobre o assunto na internet e aí a gente procurou um médico, um médico neurologista ou psiquiatra infantil que dá o diagnóstico e ele de cara já confirmou, fizemos algumas avaliações que foram confirmadas também depois, mas a internet ajudou muito nesse começo, tem bastante informação boa. E como é ser mãe em 2021? Esse segundo ano de pandemia mundial? A Clarinha tem um perfil que ela busca sempre estímulos, ela é sensível aos estímulos, então ela está procurando sempre movimento, parquinho, corrida. Antes da pandemia a gente saía muito durante os finais de semana, a gente estava sempre na rua com ela fazendo alguma atividade. E aí quando a gente se viu dentro de casa, numa pandemia, preso, a gente começou a ficar assim meio desesperado. Então a gente começou a fazer muita atividade com ela em casa, só que uma hora a criatividade de cara acaba, né? Ela ficou cansada, a gente tinha que trabalhar também em casa, fazendo home office. E a Clarinha começou a ficar mais preguiçosa, só queria ver televisão, só queria tablet. E aí a gente resolveu sair de novo com ela, ir para parquinhos, sempre com máscara, se protegendo, né? E aos pouquinhos a gente foi voltando essa harmonia de novo, né? Mas o começo foi realmente bem difícil. A gente percebe pelas fotos e pelos vídeos que eu já vi da Clarinha, que ela é extremamente vaidosa. Ela puxou isso do pai ou da mãe? Ela puxou da mãe. A minha mãe é muito vaidosa, muito vaidosa. Então é uma herança de mãe, Jais. É uma herança de mãe, é. E eu puxei mais minha mãe, eu gostava de ver minha mãe se maquiando. Então eu sempre gostei e a Clarinha me vê me maquiando, ela quer participar junto, ela pede um pincel, ela pede alguma coisa. Às vezes eu dou, às vezes não, né? Porque faz uma bagunça. Mas ela adora também. E ela que escolhe as roupinhas dela, assim? Às vezes sim. Às vezes eu dou algumas opções para ela e ela escolhe. E às vezes eu deixo ela escolher geral, é um pouquinho de cada, né? Às vezes eu que imponho, mas ela gosta de escolher sim. Geralmente eu dou umas três opções e ela escolhe. Ana, e qual o conselho que tu deixaria para os pais que estão tendo o primeiro contato com o autismo? Me aconselho é que os pais procurem ajuda. Primeiro, procurem um médico, um psiquiatra, um neurologista infantil, para ver se esse diagnóstico fecha. Mas às vezes esse diagnóstico pode demorar um pouco para ser feito. Então, independente do diagnóstico, a criança pode fazer as terapias. Já começar na terapia, quanto maior cedo a criança faça as intervenções, maior o prognóstico da criança, maior o desenvolvimento da criança. Então, é muito importante que os pais tenham isso em mente, que terapia pode ser feita independente de qualquer tipo de diagnóstico. Então, é pecar pelo excesso. Então, é muito importante que os pais tenham isso em mente, que terapia pode ser feita independente de qualquer tipo de diagnóstico. Então, é muito importante que os pais tenham isso em mente, que terapia pode ser feita independente de qualquer tipo de diagnóstico.